Música Quando a gente fala em Amazônia, a primeira coisa que nos remete na cabeça é o meio ambiente, a floresta, o verde. Mas as pessoas esquecem que embaixo da floresta tem gente. Música Nós moramos numa região que se chama Rio Tapajós, Suruacá, onde se tem 118, 120 famílias e população 385 pessoas. Música Boa parte das doenças aqui são de veiculação hídrica. É uma contradição, você está na maior bacia hidrográfica de água doce do mundo e a população ribeirinha viveu estresse hídrico. Música A gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. Metade do Brasil vive com esgoto a céu aberto ou com fossas que muitas vezes não são feitas adequadamente e contaminam o próprio lençol freático da água que a própria pessoa está consumindo. Eu morri a crianças de diarreia, vômito, desidratação. E você vê assim, como eu tenho imagens na minha cabeça, que a criança olha para ti pedindo ajuda. Um olhar fixo que não... para onde você vira lá e vira com o olho assim, mesmo doente, a gente não poder ajudar. É muito ruim, a sensação é horrível. Música Música Então a Aliança é um conjunto de organizações que se uniram em torno de um objetivo comum, que é levar saneamento para comunidades rurais em todo o Brasil. Música Ele é formado por três grupos, que são as organizações co-investidoras, as organizações de apoio e as organizações de acesso, que são organizações de base comunitária, que fazem o trabalho junto às comunidades, na ponta. E aí quando eles constroem junto, eles já têm um senso de pertencimento, a gente depois capacita para eles gerirem e administrar aquilo, explica que na cidade tem uma conta de luz, que eles têm que definir uma comissão da água da maneira que eles preferem. Música Ganha o que se tem, o que a gente ganha de volta, é muito, eu diria que é muito maior do que o volume de investimento que você possa estar fazendo. Porque são coisas que não têm preço. Música Um ano depois que estabelecemos o primeiro sistema de água, nós começamos a reduzir a mortalidade infantil. Música Onde você tem uma floresta, que você vê, que você está olhando aqui ao redor, e você tem frutas, caças, você tem madeiras de várias espécies, se você tem pássaro e uma água boa, o que você diz? Que lugar é esse? Música A gente tem um desafio de impacto, se a gente quer chegar em muitos lugares, como é que a gente vai fazer isso sozinho? A gente está vendo que os governos não vão dar conta sozinhos. O setor privado também sozinho não vai dar conta, nem a sociedade civil organizada vai dar conta sozinha. É a confluência entre esses, os três setores, né? Para resolver um problema que aparentemente pode ser do outro para alguns. Mas é nosso, por excesso. Música 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 Música